Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom família? Pegamos a Trinimota aqui com a Dada desestressada Fechamos o pau ali com a minha mãe, família Ela quebrou uma Airsoft minha que valia aí no mínimo uns dois mil reais, família Faz um ano que eu tenho essa Airsoft Comprei e paguei mil e quinhentos na época, família Aí o Mini Hate foi lá dentro Quebrou o rádio dela Simplesmente isso, ela falou assim, Jota, eu quero que você volta pra tua casa Falei, mãe, Natal, mãe Tá escuro embaixo do mato já Falei, Mini Hate, vamos dar uma volta aqui Eu sei como resolver, tá ligado? Graças a Deus hoje, família, eu tenho grana Vamos fazer uma trilhazinha aqui rapidão Só pra não dar uma desestressada E vamos entrar com dinheiro agora, né, minha família? Trilhazinha aí, família Top Tem que voltar Ai Mini, já errou Vamos reto agora, vamos reto Na real, família, eu quero já marcar território aqui pra mim poder fazer Fazer mais uma trilha amanhã Tô indo pra cidade agora, comprar uma serra de motor Pra gente poder abrir as trilhas Daqui a pouquinho eu vou Já vou comprar também Vou comprar Ixi, Mini, começou a se bananar já É um maneto mesmo Desaprendeu, né, família? Na verdade, família, ele se vingou por mim, tá ligado? Chegou na caruda Até o cachorro mordeu na parna dele Diz que ele foi mordido pelo cachorro da mãe E dá dó, né, família? Dá dó, mas Ele também, ele me defende, né, cara? Ele gosta de mim pra caralho Ai, viu que a minha mãe Ele viu que eu tava triste, né, mano? Acabei até chorando, né? Vamos, Mini! Tá desaprendido? Tá desaprendido? Mini tá desaprendido, família Eu, caralho Amanhã eu vou abrir essa trilha aqui Vamos lá pro sítio Que eu vou conversar com a velha Nossa senhora Isso aqui é trilha ou o que é isso? Vamos sair na estrada aqui, ó Isso aqui tem que dar uma analisada amanhã Vamos, Mini! Desaprendeu, né? Família, olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó 100, 200, 300, 450 reais Que eu separei Eu vou... Vem cá Tu acha uma boa, pai? Eu, 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 ó Vamos fazer um teste Eu vou chegar lá E vamos ver o que ela vai falar Porque ela tá puta contigo Que você quebrou o rádio dela Vamos ver a reação dela Depois que ela mostrar esse dinheiro Pode ser? Então, vamos fazer assim, ó Vamos descer por aqui, ó, Mini Pegar a primeira pra cima Vamos até a porteira e voltamos Só pra ela dar uma volta Ó, o pé sangrando, ó Sendo sangue Vai, puxa Bota na reserva pra cima, ó Vambora, família Mini Moto, graças a Deus, tá um top Fusquinha já não posso dizer a mesma coisa Que o Fusquinha Ontem desceu o pulsoalho Ontem, na real, família A gente se desentendeu aqui com o pessoal Briguei com o índio Ontem à noite Eu não gravei Aqui, Mini Passou Não vamos mais pra lá Vamos aqui, ó Vamos subir da volta por lá Pelo Pinos Pedraeta Mini tá bem louco hoje Nossa Senhora Arrebentemos tudo Mini tá bom na boleia, cara Às vezes eu falo que ele não tá, mas Ixi, tá ardendo A motinha dele tá mais forte que a minha Você acredita? Eita, desgraceiro Eita, pega Ih Estrelazinha tá top, hein, família Eita, pega Tá massa Mini tá bom, hein, pai Tá se treinando também, né Nossa Você é louco, pai Isso aqui é pra tirar os estresses Que nós tava estressado Quase foi Quase foi Nossa Meu, como é que esse praguinho não cai, né, véi É isso aí, família Pra quem tá Pedindo vindo com as mini motos Tá aí Vamos lá no sítio A moto dele tá mais forte que a minha, cara Tô sentindo que ela tá Ó É uma pau Cuidado, Mini, cuidado Tinha que fazer as rampinhas, né, minha família Bom, vamos ali no sítio trocar uma ideia com a minha mãe Com certeza que Vamos primeiro ver a reação dela, né Ver o que ela vai falar Vamos tentar Ela tá na rede ali, com certeza Mini Ei Olha aqui Se ela falar alguma coisa pra ti Deixa só que eu falo Não tenta não retrucar ela Que ela Você moeu o rádio dela, né, mãe Tá Tá Aí depois vamos fazer trilha Aí ela Oi, mãe Tudo bom? Posso ter uma conversinha com a senhora rapidinho? O que que vocês querem falar comigo? Mãe, seguinte, mãe Falar o que comigo? Primeiramente Eu não tenho o que falar com vocês Eu te peço desculpa Eu não tenho nada Posso falar? Não pode falar Porque eu não vou, pra começar, eu não vou desculpar ninguém Eu quero que você pegue esse merda de se piar Eu posso falar? Pode falar Pode falar o que? Posso falar? Posso falar? Fala! Pega! Mãe, primeiramente eu quero pedir desculpa pra senhora Não tem desculpa Não tem desculpa Desculpa Não tem desculpa Que agora até os de fora A senhora tá tratando melhor que meu Ele veio seis horas da manhã Ele roçou Ele fez o que tinha que fazer Enquanto vocês dormiram até as três da tarde Esse merda de se piar aqui Quebrou meu rádio Sim Então Ele não Vocês nem a cama Levantaram três horas Nem a cama não arrumou Tá lá Quanto que é o rádio? Não interessa Quanto que é o rádio? Não importa Quanto que vale um rádio daquele? Não interessa Quanto que é o rádio? É caro É trintão? Trintão escambau Escambau que é trintão Quanto que é então? É muito mais É muito mais Cem real paga? Não paga Pra que que a senhora usa aquela merda Aquele rádio? Eu escuto o padre Reginaldo Manzotti Naquele rádio né Eu preciso Comprar outro Mas pra que? Escutar padre? Porque é bom Mas bom pra ficar ruim? Eu gosto Eu gosto Mas daí que adianta? Não, eu sou bom até demais Porque ó Esse piar Você traz ele só fazer o que não presta aqui Ele não ajuda a fazer nada O dele é incomodar Mas tá, a senhora vai querer que nós pegue a caminheta e saia Pra ficar no trânsito aí? Mãe, lá em Balneário tá desbarrancando tudo Não tô perguntando O que a senhora quer que eu fique 18 horas na estrada de novo? Não tô perguntando Não tem como a gente ficar aqui no sítio mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Sim Mais um pouquinho quanto? Natal mãe Natal é amanhã já Pode ser doida Natal é amanhã? Natal é amanhã Quem falou que é amanhã? É amanhã? Como é que é? É amanhã Dia 25 Aqui Não, não, hoje é véspera Aqui pra nós não é Natal amanhã não Hoje já passou então Não dá pra saber Só se for no teu Lavagiro, vagabundo No teu lugar Ô Solice, o piar não presta Não deixa ele ficar aí Mas não vou deixar Não vai deixar? Tem certeza? Não vou? Vai, posso ficar? Posso ficar? Posso ficar ou não? Não, ainda não Pode ficar Tem certeza? Será que tem? Por que não? Posso ficar? Agora posso ficar? Agora pode Então dá um abraço Né, ele aqui, mãe Desculpa Tá? Desculpa Voltamos a ser amigo De novo, né? Que cachorro não Que cachorro não? Não, mas Não Tá, mãe Só fica em paz, tá? Ele é bom Tenta não se estressar Aí, ó, mãe Primeiro os da casa Depois os de fora, tá? Mas... Mas não tem Não tem mais? Não Tá bom? Como não? Não tem Família, gastei meu dinheirinho Mas... A gente conseguiu O álibi aí Pra nós ficar mais Até... Meu senhor amado Porém esse Natal, né, mano? Porque essa é a família Mal nele, tá chovendo As estradas estão Estão tudo paradas Ainda não vale a pena A gente sair agora Pegar a estrada Ficar 20 horas aí Eu não quero, mano Eu sei que eu passei 24 horas na estrada Cansado, com fome Já é melhor a gente Fazer as coisas com a véia E deixar arder Fechou, minha família? Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante Mini rei ter Vamos na cidade Vamos torrar uns 2,5 Vamos se dar presente Vamos pra cidade grande Então, minha família Compõe os próximos vídeos aí, ó Vamos lá Vamos comprar um arsenal Aquele índio vagabundo Tá fudido na nossa mão Fechou? Deixa o like Se inscreve no canal aí E vamos ver o que vai dar Fechou, minha família Até o próximo vídeo I keep it going I'm rolling and flowing I'm coasting I got them all trolling me right I just keep growing and showing them Knowing I'm owning this Flow, you can catch me outside Gonna get them all with a little payback Never gonna fall I'm gonna stay on the attack Put them up against the wall As I finish every track Never gonna stall No, I'm never gonna slack I've been like working and learning And searching for something To push my shit over the edge I'm gonna keep burning And turning the profit You know I can't stop it Until I am dead You're gonna be unstoppable And profitable Cause I got a constant flow Of knowledge, yo If you got a problem, bro Take them off I'm gonna stay on the other side